Bom dia meus amigos, a paz do Senhor a todos, espero que Deus abençoe cada um de vocês Muita felicidade, muita paz Vou deixar pra vocês aqui, pregadores de rosa de Marcos Antônio, bem lindo Mais ou menos assim, ó Porque pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem corre em busca de flores Aonde não tem E acaba encontrando as dores E os espinhos também Pregadores de rosa Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus Nem o valor dela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais verá Deus O pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-las Pregadores de rosa Pregadores de rosa Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Pregue que Deus é amor Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus Porque a fé sem as obras pra Deus Nem o valor dela tem Porque a fé sem as obras pra Deus Nem o valor dela tem Porque a fé sem as obras pra Deus Nem o valor dela tem Oi irmão, estilo lindo, canção maravilhosa Espero que vocês gostem Que vocês comentem Que vocês compartilhem Se inscrevam nesse canal A gente vai curtir muitas coisas de Deus Coisa boa Então fiquem todos na paz do Senhor Um abraço a todos Felicidade a todos Muita alegria Tchau gente Um abraço